Olá, internautas da capital aqui do nosso estado do Rio e também da nossa Baixada Fluminense. Eu vim aqui agradecer a todos que participam e mandam sugestões através do nosso site e das redes sociais. Eu tenho visitado comunidades e pesquisado fóruns de vários bairros da cidade do Rio e de todos os municípios da Baixada. Fiquei feliz ao conhecer, por exemplo, a comunidade de Queimados, no Orkut. O debate é sobre educação e ele é muito construtivo e envolve profissionais da área, pais de alunos e estudantes. Muito legal. Na capital é impressionante o envolvimento, me chamou a atenção, de mais de 50 mil pessoas na comunidade Campo Grande-RJ. É um exemplo prático de cidadãos que exercem a sua cidadania e buscam soluções para os problemas da região da nossa querida Zona Oeste. Vou continuar acompanhando e eu espero que vocês continuem visitando o nosso site e enviando as suas sugestões e os seus comentários. Seguimos juntos por um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado.